Enquanto passa o trem, passa a boiada Depois que passa o trem, passa a boiada Quero ficar cego de te ver no pôr do sol E esperar por perto acender algum farol Uma direção no vento ou a previsão do tempo E quando chover volto a enxergar Quero ser de novo Um louco do mar Um herói do povo A me aventurar Enquanto passa o trem Depois que passa o trem, passa a boiada Depois que passa o trem, passa a boiada Quero ficar cego de te ver no pôr do sol Esperar por perto acender algum farol Uma direção no vento ou a previsão do tempo E quando chover volto a enxergar Quero ser de novo Um louco do mar Um herói do povo Um herói do povo A me aventurar Um herói do povo 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 Amém.